Hoje é o dia da inclusão aqui no Zoológico, um dia inteirinho, totalmente gratuito para todas as pessoas, já que a gente está falando de inclusão, né? É não só gratuito para quem tem algum tipo de deficiência, mas também para todas as pessoas. É para incluir, é para ficar todo mundo junto e misturado aqui no Zoológico hoje. Nós vamos conversar agora com o Valderi Júnior, que é presidente da Ajetur, e de onde que surgiu a ideia, Valderi, de trazer esse dia tão especial aqui para o Zoológico em prol da inclusão social. Isso. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Olores e todos que nos assistem. Sim, hoje é um dia marcado pelo companheirismo, amizade e principalmente inclusão e respeito. Uma ação proposta pelo vereador William Veloso e incentivada pelo prefeito Rogério Cruz. Hoje, agora, nós estamos com a bilheteria totalmente liberada aqui no Zoológico de Goiânia. Já se passaram mais de 400 pessoas aqui hoje pelo Zoológico, participando de uma série de atividades culturais, música, dança, arte e um passeio guiado aqui pelo Zoológico, sabe? Todos os cidadãos goianianenses estão convidados para vir participar conosco desse projeto aqui. Vai até que horas? Hoje, começou 8h30, vai até as 16h. E qualquer pessoa entra sem pagar nada? Qualquer pessoa entra. Lembrando que é um dia de alusão à pessoa com deficiência e à inclusão. Então, pessoas com ou sem deficiência, mobilidade reduzida, qualquer tipo de deficiência, é nosso convidado para estar aqui conosco. E, além disso, a gente também tem uma boa notícia para o telespectador, né, Valdery? Sim. A gente estava conversando antes aqui a respeito do que chega para o Zoológico aí, de coisa boa, que eu vou deixar você falar. Ah, sim. Com certeza. Eu estava conversando com a Ariane, nós conseguimos, o prefeito Rogério Cruz decretou que levantássemos todas as demandas do Zoológico represada. E descobrimos uma emenda de um milhão de reais que estava sendo perdida. E agora nós trouxemos novamente o Aloares para cá e vamos fazer um grande projeto de acessibilidade turística aqui dentro do Zoológico. Toda uma sinalização turística, uma mudança nos banheiros, uma reforma, pensando na acessibilidade. Ali, para quem conhece o Zoológico, nós temos a área dos grandes felinos, onde estão os leões, os tigres, as onças. Lá nós vamos mudar aqueles vidros à frente, aumentar o tanque, tanto na profundidade quanto na largura e comprimento. O micário de dois metros vai para cinco metros, sem contar os guardas-corpos, escadarias aqui do Zoológico. Foi tudo bem pensado e planejado, principalmente pensando na acessibilidade. Uma emenda de um milhão de reais que nós conseguimos para você, cidadão goianiense. Gente, mas vai ficar muito mais lindo esse Zoológico. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vou falar também com quem está aqui à frente, o vereador William Veloso. Vereador, é muito importante dias assim, né? Como a gente estava conversando, todos os dias é dia de falar sobre isso, mas ter um setembro verde, que é um mês inteiro, com temas em alusão a pessoas com deficiência, traz à tona aquilo que a gente precisa mudar. Certeza, Liane. Um abraço ao Luares. É um mês onde nós aguçamos a discussão a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, que são os direitos de todos nós, cidadãos. Então, essa iniciativa é uma iniciativa louvável. Nós agradecemos aqui ao amigo Valderi, presidente da AGTU. E nós vamos fazer isso em outros também. Vamos fazer no mutirama, que o Valderi já anunciou aqui. A intenção é proporcionar meios que as pessoas convivam umas com as outras e desmistifique essa questão de que a pessoa com deficiência é um coitadinho, nada disso. São cidadãos, como eu falei, pessoas capazes, pagadoras de impostos, que têm direito à educação, ao trabalho, ao lazer. E, por um detalhe, têm algum tipo de deficiência. Então, é um dia muito agradável e ainda dá tempo de vir para cá, as pessoas, nossos pares, para divertir aqui no zoológico.